E aí pessoal, Castelo aqui e esse vídeo eu vou ensinar a vocês aí pessoal como adquirir aí o game Que é o Project Argo, que é o competitivo do Arma 3 Lembrando pessoal, que ele é um jogo independente, mas ele é um game que pertence à mesma produtora Que é da Bohemia Interactive, que é a mesma produtora do Arma 3 Então vamos lá, primeiramente vocês tem que estar logado aí na sua conta Steam Já abre seu navegador e já deixa aí logado Segundo vocês tem que clicar aí no link da descrição do vídeo Aí vocês vêm aqui no canto É claro que ele vai mandar você adicionar aí Vai mandar você logar aí na sua conta do Bohemia Interactive aí no site Já logando vocês, bota sua senha Pronto Ser logado aí no site aí do Bohemia Interactive na sua conta da Steam Vocês vêm aqui Vai ter um link aqui E vocês vão ser direcionados Para um serviço de licença da Steam Só para você ler um pouco E depois vocês apertam aqui nesse link Pronto Segundo pessoal, vai aparecer aqui o link Aqui já está dizendo que eu já tenho ele na minha Steam Aí você adquirindo já o game Ele vai estar aqui na sua conta aí da Bohemia Interactive Só vocês clicarem no linkzinho que vai ter aqui Para vocês adicionarem ele na sua Steam, tá? Então é isso aí, o link é bem rápido aí Garanta aí o seu game Que é o Project Argo Ele é um game independente aí Da Bohemia Interactive Mas ele parece bem com a Arma 3, tá pessoal? Ele é um competitivo do Arma 3 Entendeu? Então valeu Gostou do vídeo aí? Fuzila aí o like Se inscreve no canal aí para fortalecer O game ele está free, tá pessoal? Agora não sabemos se ele vai ficar free para sempre Então já compartilha o vídeo aí Para poder, seus amigos, garantir logo o game Aí, beleza? Então valeu Até o próximo vídeo